Não, não é. Mas vamos combinar que faz tempo que ele defende isso, né? É verdade. Era voz única, mas agora tem outros conversando com ele. Então, aí ontem teve esse encontro com várias lideranças do Partido dos Trabalhadores e a pauta também não há subterfúgios, a pauta é a eleição 2024, mas também tem a pauta a questão do transporte público, né? O Dudu está tentando viabilizar acordos. Ele anunciou hoje pela manhã, lá no meu programa, que a partir da próxima semana a S-Trans assume a bilhetagem, que era um grande impasse da questão do outro. Sintia, olha a imagem. Olha aí, como está crescendo. Onde é que foi a Poliana? Na casa do deputado Magalhães. Do Cícero Magalhães. Cícero Magalhães e a Lisona Rural. E a Cícero Velho. Rapaz, lá uma vez ele me chamou, lá a gente come bem demais, mano. Eita, Cícero Magalhães para comer bem. Ah, capote. Eita. Sim, mas o assunto é outro. Então, eu conversei com duas pessoas que estavam lá, porque assim, tem a visão do Dudu e tem a visão dessas lideranças que foram chamadas pela primeira vez para conversar com o doutor Pessoa. O que elas me dizem? Olha, o que a gente está aqui, o papel do PT é trazer as faltas populares. Ou seja, o doutor Pessoa quer definitivamente se aproximar do Partido dos Trabalhadores e faz isso num bom momento, num momento que o Lula assume e que essas tais faltas populares, são ligadas aos movimentos sociais, voltam a ter uma relevância que não tem nessa atual gestão do Bolsonaro. Aí eu perguntei, ah, então vocês vão apoiar a reeleição? Olha, por enquanto a gente está alinhando os campos que vamos atuar, para usar uma expressão bem, né, detesto alinhar, mas tudo bem. Estamos alinhando, estou reproduzindo o que ela me falou, estamos alinhando os campos populares para a gente definir. Mas eu senti, Amadeu, que há muita disposição e são lideranças distintas. O que eu achei mais curioso foi isso. Você tem parlamentares, tem o Dudu, o vereador, o Cícero Magalhães, e você tem grupos grandes que são dos chamados, já fazendo parte desse PT, não aquele histórico da fundação, mas um PT mesmo raiz, né, histórico, mas raiz. E isso é novo nesse contexto de tentar a reeleição. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o prefeito, o próprio prefeito negociando, né, diretamente com o PT. Achei isso também interessante. A Apoliana tem mais apurações também sobre essa reunião de ontem, Apoliana. É, primeiro, Amadeu, a questão da posição do próprio prefeito Doutor Pessoa, né, porque a gente vê essa discussão das instâncias partidárias, o PT municipal, o PT estadual, a liderança de Rafael Fonteles, a liderança de Wellington, e a gente já viu nomes do partido se colocando à disposição. Merlong, Fábio Novo abertamente, e Regiane Dias fazendo um trabalho, apesar de não admitir ainda que quer colocar seu nome para a Prefeitura de Tereza em 2024. Então, o prefeito, nessa conversa, ele demonstrou, sim, claro, óbvio, tem o interesse de ter o Partido dos Trabalhadores no seu arco de partidos para 2024. A aliança eleitoral não são uma aliança administrativa. Agora, o que eu apurei com pessoas que estiveram nessa reunião é de que a mensagem do prefeito foi quero o apoio do PT, mas com o aval de Wellington Dias, que, na interpretação do prefeito, é uma das maiores lideranças, óbvio, do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí. E a gente lembra daquele processo da eleição, do Pessoa fechando o apoio à Lula no segundo turno. E vamos lembrar, o Wellington foi com Regina, Rafael não foi. Foi o contrário. Rafael foi com Regina e o Wellington não foi. Não. O Wellington não esteve lá. O Wellington foi, ficou só na entrada. Não. Eu estava lá. Eu estava lá. Não, não, não. O Rafael... O Rafael foi, discursou. O Rafael foi lá com o doutor Pessoa? Discussou. O Wellington, o Rafael e a Regina foram, só que o Wellington ficou ali do lado de fora e foi embora. Quem subiu no palanque foi a governadora Regina Sousa e o Rafael Fonteles, que discursou. Ele discursou e fez, inclusive, questão de dizer da importância do apoio no segundo turno, né? Mas e aí, a essa colocação do prefeito doutor Pessoa, de que tem o interesse, mas não quer só o PT de uma parte. Ele quer as instâncias estadual e também agora a instância nacional, né, de o Wellington Dias, já que ele está também em discussão ali direto com o presidente. E o João Pereira, que foi presidente municipal do partido e que é suplente de vereador, falou que não basta só... É, porque teve gente que saiu de lá animada, né, Cíntia? A Cíntia falou agora há pouco sobre essa questão. Teve gente que saiu lá animada, fez chambos com o prefeito, o PT está junto, mas nem todo mundo está dizendo essa história, não. Não, ainda não. Vamos ver o que falou o João Pereira e o Ari. Ele que esteve na reunião. João Pereira. Qualquer decisão do PT de Terezinha, ela passa por um alinhamento político com o governador eleito Rafael Fonteles, senador Elton Dias e as bancadas, estadual, federal e municipal. Foi um diálogo chamado pelo presidente Magalhães, que é presidente do municipal, e o vereador Dudu. Mas nada formal. Não fechamos com o prefeito doutor Pessoa, até porque o PT teve candidatura própria em 2020 com o deputado Fábio Novo. E aí, apesar dessa empolgação de alguns membros dessa reunião, de que o PT vai ficar junto, né, digo, inclusive o próprio vereador Dudu, que viu como um importante passo para essa aliança de 2024, outros disseram, não, peraí, a gente precisa escutar todas as instâncias partidárias. E ontem a gente viu o Dudu dizendo que não quer imposição, não aceita imposição. Até sai do partido se vier goela abaixo, a imposição nacional. Fala ali. Olha, a minha avaliação é o seguinte, o PT vai ter candidato próprio, mas quando o presidente do diretório municipal, como o deputado Magalhães, e um vereador que está na base do prefeito e quer ser o próximo presidente municipal, fazem esse tipo de sinalização, eles se colocam ali como protagonistas do processo. Então, eles dizem assim, olha, pode, independente da decisão que o partido tomar, nós queremos participar dela. Então, eu vejo aí, na minha avaliação, esse movimento do Dudu e do Magalhães é um movimento de empoderamento para eles serem peças importantes e relevantes nas decisões. Eu não vejo o PT abrindo mão de lançar um candidato próprio para apoiar o prefeito de Terezinha. Tátia? Ainda mais com essa condição de ser o Elton Dias uma liderança a levar esse apoio, porque existe aí, e é clara, a possibilidade de Rejane Dias ser a candidata do PT. Mas não é justamente por isso? Mas o doutor Pessoa não vai ser candidato à reeleição? Mas eu estou dizendo, não é justamente por isso que ele quer o apoio da Rejane, que foi a mais votada? E ela não vai ser candidata? E por isso que ele quer que ele tenha o apoio do Elton, ele teria o apoio da Rejane para ela não ser candidata e apoiá-la? Ah, ela vai deixar de ser candidata falando Rejane. É, ela vai deixar de ser candidata falando Rejane. Ela quer disfagí-la dessa... Acho que a intenção do prefeito é essa. E o PT respeito para o voto? Se eu tenho o apoio do Elton, eu tenho o da Rejane. Resolvida a questão dentro das vertentes, que o PT tem isso e é institucional isso. São as vertentes. É uma manhã inteira, um dia inteiro de debate. Mas quando chega ao final, nessa questão aí é respeitada. Não que teve um ano que não respeitaram. 2012. Ah, exatamente. Costuma respeitar. 2012 foi fechado, batido, que era o vice do Elmano, Cícero. E aí veio lá de cima que ia ter candidato e o Elton foi candidato. Pois é, o problema é que a dona Rejane tem vontade de ser candidata a prefeita. O senador eleito, o Elton Dias, tem vontade que ela seja prefeita. E o governador eleito... O Fábio Novo tem vontade de ser candidata a prefeito. O Merlong tem vontade de ser candidata a prefeito. Ah, o Fábio Novo não entra mais em aventura, não. Também acho que não. Entra na data. Eu estou só dizendo, o Merlong tem vontade de ser candidata a prefeito. Merlong, sim, mas o Rafael apoiaria a Rejane. Então, se o governador eleito... Você acha que o Rafael não gostaria de ter um candidato a prefeito? Se o Rafael apoia a Rejane. Se o Elton apoia a Rejane e a Rejane quer, não vejo porque ela não será. Talvez aí seja o único candidato, né, Ari, que demova o PT municipal de apoiar a doutor Pessoa. A Rejane seria o único nome. Um nome unificador, né? E por isso, Kátia, o empenho da doutor Pessoa em que o Elton chancele a aliança. Mas eu acho que ele devia falar mesmo, mas era com a dona Rejane.